Como eu disse, estamos começando nesta celebração eucarística, cumprido o passado. Estamos celebrando a partir de hoje os mistérios centrais da nossa fé. A paixão, morte e ressurreição de Senhor Jesus. João é um evangelista bem diferente dos sinóticos Mateus, Marcos e Lúcio. Os sinóticos colocam a páscoa de Jesus ao mesmo tempo da páscoa judaica. João não. João rompe com o judaísmo e coloca a páscoa de Jesus numa outra antes da páscoa de Deus. Porque Jesus vai começar uma coisa nova. Então, por isso que João coloca a páscoa de Jesus fora do contexto da páscoa dos judeus. A páscoa dos judeus lembrava toda a experiência das intervenções libertadoras de Javé na história do seu povo. Um grande fato libertador é o episódio da saída do exúdio dos judeus da terra da escravidão, do Egito. Deus ouviu o clamor do seu povo e suscita, no meio do povo, através da liderança que é Moisés, um movimento de libertação. E aí tem toda aquela, aqueles episódios, o faraó de cabeça dura, não aceitava que os judeus fossem embora, queriam manter os escravos, Deus mandou dez pratas. E finalmente, a última foi do anjo exterminador, que exterminava, matava todos os primogênitos do Egito. Do filho do faraó até dos últimos animais. Todos iam morrer nessa hora. E Deus orientou para que Moisés preparasse o povo apressadamente, eles diriam que comer a Páscoa, apressadamente, matar um bordeiro novo, de um ano, sem defeitos, e com determinado número de pessoas, se faltasse, se convidasse, porque não podia nem sobrar, nem faltar. Porque sobrando, haveria o excesso. E, havendo o excesso, haveria a tentação de exploração. Quem tem mais, explora, quem não tem. Então, na perspectiva de Deus, não deve faltar, nem deve sobrar. Então, todos os anos, o judeu celebrava a sua Páscoa. Jesus, como bom judeu, vai celebrar também, só que na perspectiva de João, antes da Páscoa dos Júlios. E aí, Jesus vai instituir um sacramento. É claro que na cabeça de Jesus, na hora, não estava os sete sacramentos que a gente tem hoje, que foi uma evolução, que culminou no Conselho de Trento, a definição dos sete sacramentos, inclusive, Eucaristia. Mas nós temos esse embasamento, digo, Jesus fez uma coisa nova, dentro do contexto de refeição. A Eucaristia tem que ser no contexto de refeição. A segunda leitura é o primeiro texto, o texto mais antigo do Novo Testamento, a respeito da Eucaristia. São Paulo vai criticar os cristãos de Torino, porque antes era assim. Antes da celebração, havia uma espécie de contraternização, que eles chamavam de águia, em que eram repartidos os alimentos. Acontece que os ricos chegavam antes, com mil, todos os pobres que chegavam, depois não matavam mais, não. São Paulo faz muita vida. O pobre sempre foi da preferência de Deus. Desde o Antigo Testamento, o termo técnico em hebraico é anauí, diz anauí. Os preferidos de Deus, os mais pobres dentre os pobres. Então, como é que dá a celebra a Eucaristia do Senhor, se faz uma coisa dessa com os pobres e os preferidos de Deus? Aí São Paulo te diz, relembra, recupera, faz memória do que Jesus fez. Antes da ceia, tomou o pão, pronunciou a minha sujeção de graça, ele distribui, disse a meu corpo. Depois, o final da ceia, pegou o dia, também pronuncia uma oração e disse, aqui eu vim, o dia da nova e eterna aliança, que será derramado por todos, para o perdão dos pecados. Mas isso aconteceu num contexto de refeição. Para nós, para a nossa cultura, esse negócio de comer com, não tem problema. Você chega lá no shopping, está cheio, só tem uma pessoa ocupando uma mira. Você senta, não tem mais mira, você fala, você senta, você senta. Não tem problema, a gente compra para a cultura, para a vida não. Comer com, significava se comprometer com. Se eu me sento com a pessoa na mesa para comer, eu me comprometo com aquela pessoa. Por que Jesus escandalizava tanto? Porque ele comia com pecadores, prostitutas, gente da pior qualidade. Jesus só transgressou. Jesus, para avançar, às vezes tem que transgredir. Jesus tem um grande transgredir. Não transgredir, não transgredir, não transgredir. Tinha um sentido. Era para, é para um ir, para crescer, para avançar. Então, ele chocava as pessoas porque comia com pecadores. Havia também um cuidado, porque naquela época, hoje a gente coloca a mesa para comer, bota um prato, bota os talheres, bota o copo, bota o cenário. E tem uma concha para tirar o feijão, tem uma colher para tirar o pedaço de galinha. Marquinhos, não é? No tempo de Jesus, não. Era com as mãos. Ele tinha caíletas. Então, para você se servir, você tinha que pegar na travessa, com o cordeiro, carneiro, cozido, pegava um pedaço, tirava, que levava a boca. Neste hábito, podia ser. Porque, às vezes, acontecia, ao mesmo tempo, três pessoas iam lá e colocavam as mãos. E as mãos tocavam na outra. E se fosse pecador, se você tocasse na mão do pecador, você se contaminava com o pecado dele. Então, como é que Jesus não tinha problema de comer com os pecadores? Não tinha problema. Então, isso escandalizava. Jesus escandalizava as pessoas. As pessoas que não querem avançar, querem, pode continuar, certo, do mesmo jeito. Jesus transgrediu. Então, ele quis criar a Eucaristia num contexto de refeição. Isto é, de compromisso uns com os outros. E fez algo diferente. Os discípulos acharam estranho, sobretudo o Pedro, né? Que era o mais impulsivo de todos, sobre o Pai, agia por impulso. Jesus, antes da refeição, o que é que ele faz? A Palestina era como aqui em Monseró. Era uma região quente. e a poeira não tinha paralelopípede, não tinha muito menos asfalto, era chão partido, terra. Então, a pessoa chegava na sua casa com os pés imundos de poeira. E aí, em sinal de hospitalidade, o dono da casa mandava um escravo ou uma escrava lavar os pés do visitante. Em sinal de hospitalidade. pra sombra quando não tinha escravo ele mandava, o dono da casa mandava a mulher e era quase a mesma coisa não era pra mulher era uma coisa do marido não havia ainda essa questão da emancipação feminina dos tempos modernos então ele próprio ele tira um ante sinal da sua dignidade de cidadão pega uma bacia uma toalha, cinge e vai lavar os pés de cada discípulo quando chega na vez de Pedro o senhor lavar meu pé nunca o senhor vai lavar nunca pega uma coisa dessa Pedro sabia que quem fazia aquilo era o escravo como é que o mestre o senhor ia fazer uma coisa própria de escravo na cabeça de Pedro não dava pra entender aí Jesus olha pra ele e dizia tudo bem se você não quiser pular com os pés também não vai ter nada comigo agora você não entende depois você vai entender aí público exagerado ele era muito exagerado não senhor não só os pés na cabeça as mãos e o corpo não presta atenção quem já está ali com a presidência era um gesto simbólico depois que Jesus levou os pés ele retomou o mante colocou o seu cidadão e o líder e o outro discípulo diz vocês me chamam de mestre e de senhor ele fala que eu sou eu sou mestre de senhor então se eu sou mestre de senhor lavei os pés de vocês vocês também devem lavar os pés uns dos outros o que é que isso significa? significa agora que todo mundo deve pegar uma passinha e lavar os pés assim é o pé da letra lavar os pés significa ter uma postura humilde de humildade eu não sou melhor do que o meu então por isso eu vou lavar os pés é assim que a gente tem que fazer um Deus desce do alto da eternidade se encarna no meio de nós se faz homem com nós menos e para se despedir que ele sabia que ia morrer pega um pão que é o pão presente em todas as culturas e todas as culturas você tem pão não é? e diz é que meu corpo é é um símbolo de fé quem não tem fé a hóstia depois da consagração continua uma hóstia de trigo com água mas para quem tem fé é o corpo de Deus que ele